Bem vindos ao canal ao meu tempero a gosto vou deixar aqui com vocês um só um lembrete antes de vocês continuarem assistindo aos vídeos deixe seu like compartilhem com os amigos com a família se inscrevam no canal porque é muito importante cada like cada comentário de vocês para o nosso trabalho para que a gente continue trazendo receitas gostosas e práticas para vocês um super beijo tchau tchau Oi gente tudo bem hoje eu vou ensinar vocês a preparar uma dele uma receita uma sobremesa muito gostosa muito gostosa com chocotone e eu vou usar uma bebida que aqui no Canadá eles consomem muito principalmente agora no Natal que chama o eggnog e aí eu vou explicar para vocês um pouquinho o que que seria o eggnog o eggnog nada mais é que o leite misturado com a nossa gemada né e aqui você normalmente eles você pode beber geladinho ele quente ou você misturar com alguma bebida alcoólica e e é isso aí vamos para a receitinha pronto gente vamos começar então com a receita eu vou medir aqui nesse meu copinho de medida do um litro de da bebida e aí a gente agora vai levar ao fogo pra ele esquentar e logo em seguida eu vou colocar três colheres bem cheia de amido de milho nesse leite integral aqui lembrando esse a bebidinha de lhe eggnog já vem com açúcar eu deixei separado o leite condensado pra caso precise adoçar eu vou adoçar com leite condensado tá bom e eu vou mostrando agora o passo a passo para vocês enquanto o nosso eggnog vai fervendo eu vou já vou misturar o amido de milho no leite integral e vou dar uma misturada pra diluir todo esse amido e assim que começar a levantar fervura no nosso no nosso eggnog a gente vai virar o leite com o amido e vamos ver como que vai ficar tá bom deixo reservado aqui pronto gente ó meu eggnog já começou a levantar fervura então como ele é uma bebida que tem ovos que tem gema eu não vou deixar levantar muita fervura antes da gente colocar o amido agora que eu vou virar toda a bebida a mistura de leite integral com o amido e a gente vai ficar agora mexendo com o fuê tá até engrossar isso aqui tá bom e aí mexendo sempre mexendo sempre e assim que ele começar a engrossar aqui engrossou eu volto pra mostrar tá bom como é que vai que tá ficando bom gente ó tô engrossando aqui ó agora deu uma engrossada tá vendo como que melhorou a textura e eu provei o açúcar e eu tô achando ele um pouquinho sem doce e aí eu vou colocar meia lata de leite condensado e vou voltar a mexer vou mexer com a colher pra mostrar pra vocês a textura ó tá vendo ele tem que ficar assim bem grossinho vou deixar ele ferver aqui mais uns dois minutinhos agora porque a gente colocou o amido né a gente tem que cozinhar esse amido e vou deixar ele esfriar e vou mostrar pra vocês mais o líquido agora pra gente molhar o nosso chocotone pra fazer as camadas do pavê tá bom gente ó peguei um pouco agora do creme do eggnog e vou acrescentar é duas colheres de de cacau em pó e vou misturar enquanto ele ainda tá quente tá e aí enquanto isso já o outro a outra o outro creme todinho tá esfriando pra gente começar a fazer a montagem do pavê misturar bem aqui ó enquanto tá quente ele ajuda a derreter todo as bolinhas de de cacau misturar bem ó gente é opcional tá vocês colocarem mais cacau eu não vou colocar mais porque vai eu vou colocar bombom né então eu não quero ele muito forte tá bom e aqui ó eu coloquei duas colherzinhas dessa de sobremesa de café na verdade é de café solúvel e vou diluir ele com a água quente pronto e vou acrescentar mais eggnog nesse pra gente passar o nosso molhar o nosso chocotone ó mistura bem vou por mais um pouquinho isso eu não tô não é não tenho medida tá a quantidade de eggnog você vai colocando porque você vai precisar ir molhando e você vai fazendo mais na misturinha e vai colocando tá bom então reserva essa mistura reserva essa deixa agora esfriar e daqui a pouco a gente começa a fazer a montagem de tudo isso aqui prontinho gente agora vou começar a fazer a montagem do nosso pavê ó o nosso creme já tá morninho então eu vou pegar duas conchas e vou colocar aqui no fundo e vou espalhar com uma colher e aí eu vou pegar uma fatia e aqui essa aqui eu tô achando um pouquinho grossa deixa eu pegar essa daqui e aí nós vamos molhar e aí nós vamos molhar e no café com eggnog e aqui eu vou cortar um pedaço e agora a gente vai colocando pra preencher todos os espaços e agora eu vou colocar uma camada do creme com chocolate também vamos espalhar com a ajuda da colher e aí gente ó aqui a gente sempre acha muito desses canudinhos ó eu vou mostrar pra vocês a embalagem aqui no dolarama aqui no canadá e eu vou usar um pouquinho dele que eu vou pegar e vou quebrar ele na mão e vou colocar e vou colocar o nosso Kit Kat e vou colocar o nosso Kit Kat e vou colocar o nosso Kit Kat e aí gente eu vou fazer só uma camada com esse creme de chocolate e uma camada só com o chocolate aqui com os Kit Kat tá porque já tem chocolate também do Chocotone então nada muito exagerado né porque também senão fica muito doce pra quem gosta de muito doce e são os tarados por chocolate como eu só que fica à vontade pode colocar mais tá gente ó eu vou colocar só essa quantidade e agora eu vou começar a fazer a outra camada e agora eu vou finalizar com o nosso creme de eggnog prontinho prontinho gente agora com a ajuda de um pano eu vou limpar vou tirar isso tudo aqui vou limpar as beiradinhas pra gente poder decorar agora o nosso pavê vou dar só uma limpadinha na minha bancada e já volto pra mostrar pra vocês a decoração tá bom gente? pronto gente ó já limpei minha bancada já tirei o excesso da bagunça e agora vamos pra decoração aí ó já deixei aberto e aí agora eu vou decorar fica a critério de vocês tá gente? Como vocês queiram fazer a decoração só colocar mais um pouquinho dessa gostosura e vamos colocar um pouquinho desses canudinhos também olha gente como ele é por dentro olha ele é recheado olha que delícia isso é muito gostoso muito gostoso aqui em casa se a gente se comprar aqui eu não deixo parar nada aqui rapidinho já não tem mais nada de tão gostoso que isso é bom gente esse é o último que eu vou colocar pronto gente essa foi a minha receita de chocotone com eggnog pra vocês espero que vocês gostem testem essa receitinha e um super beijo e até a próxima gente tchau 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí